Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João Falando, do canal João se Trabalhar Online. Seja bem-vindo a esse vídeo, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Eu já peço a vocês que inscreva-se no meu canal, que curta esse vídeo e ative as notificações, que logo logo estarei fazendo outros vídeos, pessoal. Todos os meus vídeos têm um único intuito aqui, é ajudar você a trabalhar com marketing de afiliado, ok? É essa a intenção aqui no meu canal. E nesse vídeo eu vou ensinar a vocês como escolher um produto para promover na Monetize, ok pessoal? Bem, eu estou aqui na página inicial da Monetize, certo? Estou logado aqui na Monetize. Estou na aba Lojas, que é aqui, onde a gente vai escolher um produto para promover. É que em tipo de produto você vai escolher se você quer um produto físico, certo? Ou um produto digital para promover. Eu estou aqui nos produtos digitais e estou aqui no Hall da Fama. O que é o Hall da Fama? São os produtos mais vendidos aqui na Monetize. Os produtos da Monetize são analisados aqui por base. Então, se um produto está em 100 base, como todos esses estão aqui do Hall da Fama, quer dizer que está vendendo bastante. É um produto que está tendo muita saída aqui na Monetize, certo? Então, esses são os produtos mais vendidos. E aqui são os mais recentes, pessoal. Logo abaixo, são os produtos que foram adicionados recentemente aqui na Monetize, certo? São produtos novos. Então, pessoal, eu vou escolher um produto aqui para analisar. A gente vai escolher um produto com base na página de vendas. Isso por quê, pessoal? O que vai fazer a pessoa comprar o produto de você e a página de vendas? Se você chega em uma página de vendas e essa página de vendas é uma página de vendas atraente, certo? É uma página de vendas de conversão que vai converter a pessoa a comprar o produto. Então, isso vai facilitar muito, muito para que você faça muitas vendas. Agora, se você chega em uma página de vendas sem graça, sem nenhuma informação, o que vai acontecer é que a pessoa vai entrar nessa página e vai sair imediatamente. Entendeu? Então, por isso dá importância de escolher um produto com base na página de vendas dela. Você pode escolher um produto aqui do Hall da Fama para promover ou um produto dos mais recentes. Qual é a diferença entre os produtos do Hall da Fama e dos mais recentes para os afiliados? Eu estou falando essa diferença para os afiliados, certo? Isso aqui é uma dica que eu vou passar para vocês. A diferença, pessoal, basicamente é que os produtos do Hall da Fama, eles já estão, a maioria, há um bom tempo aqui na Monetize. Então, é um produto que tem mais concorrência. Esses produtos, geralmente, estão sendo divulgados de forma orgânica e também de forma paga, como o Google ADS, como o Facebook ADS, entendeu? Então, eles já estão há um tempo aqui. Então, eles são bem conhecidos, entendeu? Aqui já no mercado. E os produtos mais recentes, eles têm pouca concorrência. São produtos que estão sendo lançados agora, certo? Aqui na plataforma, tem pouca concorrência. A diferença é essa. Mas, não quer dizer, certo, que você tenha que escolher só os produtos do Hall da Fama para promover os seus produtos mais recentes. Isso vai depender da forma como você vai divulgar. Se você vai divulgar um produto para pessoas qualificadas que já querem comprar o seu produto, certo? Que estão procurando por esse produto, eu aconselho fazer a divulgação com os produtos mais do Hall da Fama, os mais conhecidos. Agora, se você quer um produto que quer promover, né? Para... Você já tem uma estrutura e você quer promover um produto que tenha pouca concorrência. Por exemplo, você tem um Instagram aí. Você tem um Instagram com 10 mil seguidores, com um monte de seguidores lá. E você quer um produto que tenha pouca concorrência, certo? Para que você possa vender mais. Eu aconselho você a pegar um produto dos mais recentes e analisar a página de vendas como eu vou fazer agora. Não é porque é o mais recente que não é bom. Isso não quer dizer nada. Mesmo porque todos os produtos que estavam aqui no Hall da Fama já passaram por aqui, opaço. Já vieram aqui pelos mais recentes. Aí, se você de repente escolhe um produto desse aqui para promover, certo? Um produto mais recente. E o produto bombo aqui na Monetize vem para cá. E você for o primeiro cara a promover o produto. Imagina aí. Você vai estar na frente, entendeu? Você vai sair na frente. Você com certeza vai fazer mais vendas do que as pessoas que estão promovendo por último, certo? Eu estou falando isso de forma orgânica, que é a forma que eu trabalho. De forma paga, através do Facebook ADS, Google ADS, tudo muda de figura, entendeu, pessoal? É outra história. Então, não vou falar disso aqui não, porque muda tudo, certo? Então, eu vou pegar aqui a função desse vídeo aqui, o intuito do vídeo, é mostrar uma página de vendas e como você escolher uma página de vendas para que você possa promover um produto. Eu vou pegar esse produto aqui, ó. Eu escolhi esse produto por um motivo. Já já eu falo para vocês o motivo. Então, aqui do lado esquerdo aqui, dados gerais, vão estar os links para você promover. É só clicar aqui, pessoal. Eu aconselho a escolher um desses dois links, o primeiro ou o segundo aqui. É só copiar ele. Aí abaixo, pessoal, na descrição do vídeo, eu vou deixar um vídeo ensinando como encurtar o link no Bitly e também como rastrear as suas vendas aqui através da Monetize, certo? Vou deixar os vídeos aqui, logo abaixo da descrição e talvez eu deixe no card também aí do vídeo, para que você possa ver esse vídeo. Ok? Bem, aqui você pega um desses dois, dois links aqui para promover. Aqui eu vou fechar e vou abrir de novo para mostrar para vocês outras coisas. Aqui, pessoal, está dizendo que você vai ganhar uma comissão de R$50,81 por venda. Aqui é o nome do produtor, né? Aqui tem o e-mail de suporte do curso, página de vendas do curso. Aqui é o formato, é um curso de vídeo-alva, certo? Porque existem dois formatos, pessoal, certo? Você que é novo aí, está chegando agora no marketing afiliado. Existe o e-book, são vídeos digitais. Existe o curso com um site de membros com vídeo-alvas, onde você vai aprender através de vídeo-alvas, certo? E aqui, olha, a categoria, a internet marketing, que é o marketing digital, a comissão é de 60%. Aqui, primeiro, o clique se ganha 50%, no clique ganha 50% também. O valor do produto, que é R$94,00, você ganha R$50,81 de comissão. A garantia de 15 dias do produto, certo? A gente vai clicar aqui em página de vendas, para analisar a página de vendas. Uma coisa que todo mundo olha, assim que chega em uma página de vendas, assim como eu, qualquer pessoa que chega, é ler a primeira mensagem que está aqui em cima. Aqui fala o seguinte, metodologia experimental em grupos do WhatsApp, por acidente, acaba dando certo e veja o que se tornou. Então, essa mensagem que é muito forte, que gera curiosidade, certo? Essa mensagem vai gerar curiosidade, para que você saiba, queira saber mais sobre esse produto, certo? Você vai querer saber mais. E aqui abaixo, pessoal, como você pode ver, uma coisa que eu comentei aqui, é que não tem aqui, olha, um vídeo de vendas, que eu sempre falo para o pessoal, que escolha uma página de vendas com um vídeo de vendas, mas aqui não tem, mas tem uma coisa que compensa essa página por não ter um vídeo de vendas. Quando você vê que tem bastante informação, aqui tem prints de ganhos, né, que o produtor que teve, olha, certo? Ganhou R$13.000,00, R$13.273,00 em um mês, com essa metodologia que ele ensina aqui no curso. Aqui, pessoal, tem vídeos de depoimentos, é isso que eu queria falar para vocês. É muito importante que uma página tenha vídeo de depoimento. Eu acho mais importante que aqueles vídeos que a pessoa tira um print lá, um depoimento da pessoa, numa página do Facebook, coloca aqui. Eu acho mais importante o vídeo, porque o vídeo convence mais. Você vai ver que são pessoas reais, entendeu? Falando do produto, olha, aqui tem vários prints de ganhos, certo? De alunos que tiveram vários ganhos aqui. Então, essa é uma página que convence muito. Olha, vários depoimentos, vários e vários depoimentos. Ele, o produtor aqui, não colocou um vídeo de venda, mas isso aqui não deixa de ser um vídeo de venda, esses vídeos aqui, entendeu? Com vários depoimentos, olha, de pessoas reais. Entendeu, pessoal? Então, você tem que levar essa questão de ter vídeos de depoimento muito em consideração quando você for analisar uma página de venda e ela ter bastante informação, como essa página aqui tem, certo? Eu peguei essa página de propósito mesmo, olha, mais vídeos aqui, olha, de depoimentos. Olha o quanto de vídeos de depoimento tem aqui, certo? Eu peguei essa página já para falar para vocês que se não tiver um vídeo de vendas, mas se tiver vários depoimentos, isso também é como se substituísse o vídeo de vendas, entendeu? Vale muito a pena promover um produto com um tipo de página como essa, certo, pessoal? Então, é basicamente isso. Você tem que ver se a página é o convincente, certo? Se ela vai fazer com que você faça vendas, certo? Através dessa página, se você vai sentir tentado a comprar o produto ao ver a página de vendas, entendeu? Mas depoimentos em uma página de vendas é muito importante, muito importante mesmo. Ok, pessoal? Então, é basicamente isso que você tem que analisar em uma página de vendas, certo? Para que você escolha um produto, veja se tem um vídeo de vendas, se não tiver, é importante que tenha depoimentos. Se tiver os dois, melhor ainda, certo? E que tenha bastante informação falando a respeito daquele produto, se o produto tem garantia, todas essas informações. Ok, pessoal? Então, o vídeo é basicamente esse para ensinar vocês como escolher um produto aqui para promover na monetize, certo? Tem os produtos digitais aqui também. Clicou aqui, vai em pesquisar, em produtos físicos, aliás. Aqui são todos os produtos físicos, né? Aí tem o hall da fama com todos os produtos físicos, certo? Como tem com produtos digitais, tem a mesma coisa que funciona com os produtos físicos. Ok, pessoal? Então, é basicamente isso que você tem que fazer. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, certo? Curta esse vídeo, ative as notificações, logo lá eu estarei fazendo outros vídeos. E se você quiser saber como trabalhar pela internet, certo? A maneira certa, onde vai direto ao ponto, sem arrudeio, na descrição desse vídeo eu deixo os cursos que eu fiz e que me trouxeram resultados, que me traz resultado até hoje. E também deixo no primeiro comentário fixo de cada vídeo. Obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho